Olá meus amigos do canal olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural tá eu e meu câmera Tel primeiramente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus hoje nós estamos aqui para fazer investigação neste local aonde era eu acho que com a Olari aqui né amor tem vários fornos e aqui ficou abandonado gente por muitos anos né tanto é que isso aqui tá caindo tá perigoso mas eu falo é possível que vai cair justamente no dia que nós estamos aqui dá até medo ficar aqui debaixo mas o sol tá muito quente lá fora né então a gente vai fazer investigação aqui né que Deus nos proteja debaixo desse lugar aqui é passaram para nós que alguns anos né esse aqui tem muitos anos abandonado foi encontrado um corpo de uma mulher queimado dentro de um forno desse tá e a gente ficou sabendo de todo o relato do que aconteceu aqui é uma mulher né que tinha separado do marido ela tinha separado do marido ficou assim poucos dias separado do marido e ela acabou ficando aí com um rapaz que gostava dela ela ficou com esse rapaz mas ela não gostava dele por causa da separação ela sofria muito e ela o marido quis voltar para ela e ela voltou porque ela amava o marido dela e esse rapaz que tinha ficado com ela não aceitava de jeito nenhum o motivo dela ter voltado para o marido dela por ela amar tanto marido dela ele não se conformava e quando o corpo dela foi encontrado queimado aqui que foi para investigação descobriram que foi esse rapaz e ele confessou que foi ele mesmo que ela tinha feito ele de besta porque ele ela tava separada ficou com ele depois resolveu voltar para o marido dela e ele amava ela demais não aceitou ele trouxe ele para esse lugar aqui eles ficaram aqui nesse forno gente durante seis dias ele ficou aqui com ela ela sendo refém dele ela amarrada ele fez tudo que ele podia fazer com ela o que ele queria fazer com ela né você já deve imaginar aí e depois de tudo isso passado esses seis dias ele fez aí tirou a vida da moça deixou nesse local e depois gente ele tocou fogo nela né e depois eles encontraram o corpo dela aqui tô tentando pular alguma coisa para que não dê restrição no meu vídeo tá bom então mas vocês devem saber assim imaginar o que foi feito com ela e já tem alguns anos que aconteceu tudo isso e eles falam que essa mulher aparece aqui nessa olaria tanto é que o povo trabalha aqui em volta tem plantio de banana tem plantio de mandioca tem eles trabalham aqui em volta sabe e eles falam que essa mulher aparece aqui e aí a gente recebeu aí já há algum tempo um pedido para a gente investigar o local e descobriu porque que ela aparece aqui a gente veio aqui passar o K2 se der presença vamos fazer um spirit box aqui tá bom e se você é novo no canal ainda não é inscrito quiser fazer parte da nossa família e se inscrever se inscreva ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram vou deixar o link na descrição vou deixar o link do Marcelo sobrenatural também na descrição e meu canal secundário junto meu filho e a gente agradece todo o coração e agradece a vocês que nos ajuda com o pique que Deus os abençoe grandiosamente em nome do senhor Jesus a vida de cada um de vocês prospere e Deus recompense vocês vocês são anjos na nossa vida a gente vai ligar o K2 lembrando que nós não estamos aqui para julgar nós estamos aqui para ajudar tá bom por algum motivo o espírito fica preso no local e a gente faz investigação para descobrir se o espírito quer ajuda né mesmo se quer ajuda a gente ajuda com certeza viu não importa o que aconteceu com o espírito sim ele quer ajuda a gente vai ajudar se tiver presença de espírito toque no K2 nós estamos aqui para ajudar é com todo o respeito que nós estamos aqui a gente só não sabe ao certo qual foi o forno né amor que foi encontrado o corpo dela ele aproveitou o forno primeiro ele deixou ela como refém aqui e aproveitou o forno tirou a vida dela e e fez o que eu falei para vocês por favor amor vem aqui tá vendo aqui tem as coisas ó caixa de leite tá vendo caixa de cereal e como é um lugar muito retirado da cidade gente com certeza ficou aqui alguns dias né deve ser isso por favor a gente gente quer ajudar e com todo o respeito eu não quero entrar aqui gente se não eu vou tropecar eu vou cair né você já sabe como que é né por favor a gente quer ajudar é com todo o respeito que nós estamos aqui se aproxime toque no K2 para que a gente possa ajudar por favor amor do céu vem aqui vem aqui amor vem cá filma isso aqui o que que é aquilo ali então parece que tem um negócio enrolado dentro se foi se foi descartado aconteceu isso com a mulher e nós vamos achar um copo aí não parece assim tipo tá uma pessoa enrolada ali peraí 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 ó amor tá dando sinal ó fui pegar para poder tá dando sinal o K2 tô vendo dando sinal peraí deixa eu deixar aqui eu vou empurrar aquele negócio ali ó ai tem prego vai cutucar eu vou ver o que que é né a gente não sabe o que que é mas eu não vou lá não ó amor e não é só um não tem um ali tem um aqui ó ó só que esse aqui tá tão enroladinho parecendo que tem um ó meu Deus do céu vamos lá amor ó meu Deus que que é isso amor é um aparelho ali que eu não sei o que que era um negócio graças a Deus né mas sei lá é deixa quieto é que assim gente a gente tem que ver o que que é né ou alguma coisa estranha a gente chama a polícia e aquele último ali então isso aqui deu sinal já deu sinal aqui ó deixa eu ver o que tem aqui dentro né eu tô assustada né por causa dali não aqui não tem nada não é de cobre esses lugar assim ó cheio de telha é um perigo eu lembro uma vez que meu pai tinha uns lugar assim jogado telha e ele foi puxar as telhas para poder limpar o local aí tinha uma cobra pequenininha enrolada debaixo das telhas vamos pegar os aparelhos amor e já vamos iniciar vamos iniciar e oferecer ajuda para o espírito não é mesmo com toda licença com todo respeito estou aqui para investigar e ajudar o espírito que tocou no K2 quer ajuda ela aqui voz de mulher você pode me dizer o seu nome por favor a gente veio para ajudar Daniela 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 eu vou que eu entendi é você pode dizer para nós se você foi a moça que foi encontrada dentro de um forno aqui sem vida e com tudo com o corpo todo carbonizado e ela viu então é você que aparece aqui gente eu tô medindo as palavras para falar aí para não ter problema né amor Daniela 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 é a mulher do forno é ela que aparece aqui e você aparece porque você precisa de ajuda e a gente sabe né a gente sabe né disso por isso que a gente tá aqui a gente ficou bastante mexido com a sua história que a gente ficou sabendo de você né com todo relato e a gente veio para ajudar tá bom não sei por que motivo você ainda tá aqui porque você pede ajuda se você você sabe o ano que aconteceu isso com você e a gente sabe que não tem tanto tempo assim né o tempo dela tá aqui sofrendo é muito triste né mas a gente fica triste de saber saber o que aconteceu é você podia confirmar para nós se é verdade que você namorou esse rapaz quando você estava separado do seu marido e esse rapaz trouxe você para cá e para não falar palavras forte né fez aqui o que quis com você e e depois acabou né acabou com você né na verdade gente 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 do céu tá tão difícil falar palavras aqui porque a gente tá meio né amor é complicado aí com o YouTube foi então é eu sinto muito né por tudo que aconteceu com você e o Itel eu sinto muito ele disse que você enganou ele ele disse que você enganou ele ele o que amor teimoso ele era teimoso você quer dizer o que que você não queria nada com ele ele tava teimando é isso ai é difícil meu Deus do céu muito difícil né eu sei como é é uma separação gente às vezes a pessoa tá recente separado não deixou de amar né aconteceu e muitas das vezes eu acho que esse esse rapaz deveria já ser apaixonado por você antes porque foi né como eles disseram foi tão rápido e sim e você acabou ficando com ele por estar sofrendo seu marido mas voltou para o seu marido seu marido sabia que você ficou com ele não não eu não sou eu não entendi menti? menti né que eu tô ah você mentiu pro seu marido nossa eu sinto muito 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 mais né você foi covardemente aí tirado a vida e a gente sabe que tem pessoas assim que não aceita as coisas que não prefere né ele foi preso claro para pagar o que fez mas devolver a vida para você não tem jeito mais ainda mais esses dias que você passou aqui com ele você deve ter sofrido muito né sofri viu com certeza ele te dava o de comer assim trouxe coisas para você comer ou você passou fome aqui fome viu nossa que judiação né amor não sei não sei como que pode o negócio desse eu cada tempo que nós passamos nesse mundo que nós vivemos gente a gente descobre coisas e a gente passa também por coisas que a gente acha que a pessoa nunca vai fazer e faz Deus o livre mas eu tô aqui para te ajudar você tem arrependimento de ter mentido pro seu marido né ter ficado com esse homem você tem arrependimento você tem arrependimento viu ela se arrepende ela se arrepende sofrido aqui e raiva gente gente às vezes até normal a gente sentir raiva na hora né porque assim é muito difícil você não sentir raiva nessa hora a gente é ser humano mas o importante que agora você vai sair desse local como você quer ajuda né você se arrependeu de ter ficado com ele ter mentido pro seu marido né então você consegue perdoar esse homem porque assim o importante agora é você ir para um caminho de luz sair desse local ela perdoa que é muito importante né você vai daqui para tratamento e e vai sair desse local você não vai mais aparecer aqui o importante agora é nós ajudar você eu e o Theo a gente não salva ninguém nós não temos esse poder só quem pode salvar é Deus que é digno de toda honra e toda glória mas nós viemos para ajudar para entender o que aconteceu que isso é mais importante tá bom e eu vou deixar aqui para você um copo de água e não vou deixar vela tá vou deixar um copo d'água né que simboliza vida né porque nós não morremos tá gente nós temos uma vida após a morte nós apenas é saímos desse plano para outro então por isso que nós temos que cuidar nós temos que respeitar o nosso próximo né nós temos que perdoar e nós jamais devemos desejar mal pro nosso próximo mesmo que ele venha fazer mal pra nós sempre estou me corrigindo sempre estou aprendendo para que eu não deseje jamais mal para aquele que está desejando mal pra mim como está acontecendo aí não não quero não desejo mal né eu oro a Deus para que ele se arrependa para que ele peça perdão para que ele seja meu amigo a pessoa que quer fazer mal pra mim não é fácil né e a pessoa também tem que querer ser boa pessoa para aceitar tudo isso mas nós temos que nos corrigir e agora ela vai para um caminho de luz né amor é e você quer pedir perdão pra Deus pra Deus isso muito importante gente ela arrependeu pediu perdão perdoou né então agora vai seguir o caminho dela nosso anjo nossa aventura vai encaminhar você tá bom você consegue ver eles sim sim é eles que vão encaminhar você tá bom e você segue o seu caminho vamos pegar a água para ela amor vamos segue o seu caminho meus amigos agora a gente vai ajudar a Daniela né tava aqui sofrendo tava presa aqui pedindo ajuda já há alguns anos e a gente fica feliz de poder estar aqui de poder ajudar e quando o espírito aceita ajuda é muito importante pra nós muito não só pra mim mas pra vocês também eu sei disso vamos ajudar ela em oração eu vocês e o Theo e não esquece que eu amo vocês fiquem com Deus e vamos parar Pai Nosso no céu Santo é o Teu mundo Teu Reino e vamos buscamos Tua vontade Tua vontade seja feita na terra como é Daniela ainda tem presença de espírito aqui? pedindo para a nossa mentora se puder nos orientar, se a Daniele conseguiu né passar sim agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora que Deus os abençoe, que Deus abençoe vocês abençoe